A Federação Israelita do Estado de São Paulo realizou um almoço de despedida para o diretor institucional da entidade Alberto Milkevitz e a sua esposa Dlorit Milkevitz, que decidiram fazer aliar e vão morar em Israel. No almoço, estiveram presentes ex-presidentes da instituição e representantes da comunidade judaica para prestar uma grande homenagem ao casal. Confira! Alberto Milkevitz marcou a história da comunidade judaica brasileira. Vindo do Uruguai, o educador foi diretor executivo profissional da Federação Israelita do Estado de São Paulo por quase 30 anos e dedicou-se às ações comunitárias, o desenvolvimento de diferentes projetos, visando a continuidade e a educação judaica, como o programa Anifranc Brasil para as escolas Anifranc no País, em conjunto com a CUNIB, e o programa Assefaba Alitz, para capacitação e atualização de dirigentes e lideranças comunitárias. Alberto realizou diversas parcerias com as instituições judaicas. Para homenagear, agradecer e também se despedir de Alberto e a esposa Drorit Milkevitz, a Fizesp realizou um almoço com a presença de ex-presidentes da instituição e dirigentes da comunidade judaica. Alberto e Drorit decidiram fazer aliá e morar em Israel. Eu encontrei uma federação israelita em uma situação crítica e fui incumbido de fazer um serviço que eu fiz e eu saio feliz. Eu sinto que consegui fazer muito daquilo que eu planejei, quase diria que o que eu planejei foi mais do que me pediram. Mas é um momento de sentimentos misturados, até porque passei mais da metade da minha vida morando aqui em Brasil, e então os sentimentos são muito fortes, mas estamos dando passos em direção a cumprir os nossos sonhos de morar em Israel, em retornar para a terra de Israel, que é parte do que foi também minha mensagem sempre para essa comunidade, frisando o judaísmo e o sionismo. A gente construiu uma história de vida e uma história comunitária, os dois, há uns 35 anos atrás mais ou menos, decidimos que íamos nos dedicar profissionalmente para a comunidade judaica. Essa foi uma opção de vida nossa, então enquanto a gente estava trabalhando para a comunidade, fazendo um trabalho melhor, dando o nosso melhor aqui, a gente estava tranquilo, mas o nosso sonho sempre foi viver lá e estar lá. Então a gente colocou um pouquinho assim também de limite, então a educação dos filhos, terminar essa fase de educação dos filhos, e conseguir terminar um trabalho comunitário bom aqui. E este é o momento agora de realizar o nosso sonho, que planejamos há muito tempo. O casal foi homenageado por todos os anos de dedicação à comunidade judaica e pelo trabalho deles ter sido de grande relevância. Antigos companheiros de federação entregaram uma placa em condecoração a todos os feitos de Alberto e Drorid. Olha, o Alberto marcou uma era na comunidade judaica de São Paulo. Pelo tempo, pela forma, pelo aprofundamento com que ele trabalhou os temas da comunidade, educação, juventude, serviço social. O Alberto, hoje, boa parte dos projetos que existem da comunidade judaica em São Paulo tem o dedo do Alberto também. Eu acho que homenagear o Alberto é homenagear os profissionais da comunidade judaica. O Alberto é o exemplo de uma pessoa que estudou, se preparou, se aprofundou, e foi um grande profissional, um grande professor. O nome do Alberto e o nome da federação estão juntos e estarão juntos. O Alberto sempre acrescentou muito com seus conhecimentos, com a sua cultura e com a sua visão de colaboração, principalmente com o conteúdo dessa casa. Para mim, pessoalmente e, vamos dizer assim, institucionalmente, foi uma experiência fantástica. Eu tive no Alberto uma mistura de professor e trabalhador. Então, eu consegui realizar muitos projetos que a gente trouxe para a federação, como a viagem que a gente passou a fazer todos os anos, como os projetos ligados ao campo educacional e o campo de conteúdo, por causa da ajuda do Alberto. O Alberto, para mim, foi extremamente importante. Quando eu entrei na federação, em 1989, foi há 28 anos atrás, foi lá que eu conheço, desde lá que eu conheço ele, ele foi quase como um tutor. Ele me ajudou, ele me ensinou. Então, eu vou ter, eu já estou com saudades dele, eu vou ter muitas saudades, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz por lá. A gente ouviu o depoimento de tanto o ex-presidente aqui, e todos de forma unânime, dizendo que o Alberto os formou. Eu também me coloco nessa turma, aprendi muito com o Alberto, aprendo com o Alberto, acho que tem uma agenda muito bonita para ele no próximo ciclo em Israel. E talvez, encerrando, acho que o grande legado é a importância de fazer esse trabalho comunitário, de construir as pontes, as pontes tão importantes, né? E um educador, talvez, o grande desafio é construir essas pontes com solidez. Eu acho que o Alberto fez isso. Eu já estava na federação, quando eu fui apresentada para o Alberto, que era um garoto. O que ele foi para nós, desde o princípio, foi um orientador. Um orientador do nosso trabalho, um orientador, inclusive, da direção judaica que nós deveríamos seguir. E pelas manifestações de hoje, a gente está vendo quanto e qual foi a influência do Alberto na nossa comunidade. Amigos de outras instituições também marcaram presença e falaram sobre a satisfação de poder trabalhar com o Alberto e a Drurit, um casal que não mediu esforços para fazer um trabalho significativo para a comunidade judaica. Alberto foi um dirigente comunitário exemplar, que realmente coordenou e, na verdade, iniciou muitos projetos comunitários muito importantes. Esse educador, sim, para o dirigente, líder comunitário, um dos projetos que ele fez tem que ver diretamente com Israel e a Cefá. As pessoas vêm os voluntários, os presidentes, as presidentes, mas sempre deve existir uma retaguarda e uma retaguarda de qualidade. O Alberto é essa pessoa que tem sido, ao longo dos anos, de grande conteúdo, capaz de realizar. Eu tive uma convivência com ele não só nas instituições, também nos seminários do Memorial Foundation, onde nós somos fellows em alguns deles, e pude atestar essa contribuição que ele deu. Então, está dando um novo passo, vai ser bom para ele, mas vai deixar saudades. Alberto veio aqui como um profissional e ativista dentro da comunidade. Isso era muito importante. A gente conhecia o conceito do voluntário que se dedica à comunidade. O profissional dedicado foi realmente o paradigma ao Alberto. Teve um grande sucesso, sucesso pessoal na família dele, sucesso pessoal também com a comunidade. E, após ter feito um grande trabalho, ele está fazendo uma alia, uma subida para Israel, uma subida material e espiritual. O estudo, a reflexão, a construção de pontes, o diálogo, são um dos traços que marcou, tanto na Federação Estadual do Estado de São Paulo, todos esses anos, especialmente desde que Alberto participou na função dele. Ele facilitou esses encontros, estimulou os fóruns de debate, diálogo permanente, e, em definitiva, são valores agregados, importantíssimos na vida comunitária, na construção de uma vida organizada, na busca da excelência, como é a comunidade de São Paulo que busca sua excelência e, na minha humilde opinião, já conseguiu atingir bastante. E, na minha humilde opinião, já conseguiu atingir bastante. E, na minha humilde opinião, já conseguiu atingir bastante.